Eles invadiram a terra no mesmo momento que os filhos estavam velando o pai. Comecei o dia, enquanto a filha foi no banheiro, na casa dele, aí chegaram, chegou um monte de polícia, chegou uns 70 polícias. E lá eles imprensaram e vão sair, vai sair porque vão tombar a casa. A mulher disse que não, e eles disseram que não, vai ser amarrado. A pessoa tira a casa da senhora e desmancha a casa e faz outro salão. Minha mãe não sai, minha mãe não quer dinheiro. Minha mãe quer o respeito, a casa dela é mais cara do que dinheiro. A LLX, empresa de logística do grupo EBX, está construindo no norte do estado do Rio de Janeiro, o super porto do Açú. Você chega lá, toda a lagoa, que é um verdadeiro santuário, cercada com arame farpado. Gente, isso faz o mal. Aquilo me fez o mal tão grande, me cresceu a indignação. Dá vontade de explodir tudo. A LLX opera em sintonia com os ideais do desenvolvimento sustentável, com profundo respeito ambiental. Para fazer uma obra como essa, tão grande como essa, é preciso um estrago muito grande, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Duas vezes e meia, o tamanho da ilha de Manhattan. Essa costa toda aqui é imprópria para uma instalação, um empreendimento como esse. Super Porto do Açú, o maior e mais eficiente complexo industrial portuário da América Latina. E o oricef da cidade é onde que está? No campo. Na mão do homem do campo. Porque se o homem do campo parar hoje de plantar, não existe ser humano vivo mais. Tem umas comunidades impactadas pelo projeto Minas Rio. Começa lá em Minas, na mina, né? Aí tem o mineiro duto que vai trazer o minério até aqui o porto. Então essa iniciativa de organizações da universidade, dos movimentos sociais, de pescadores e produtores rurais impactados por esses megaprojetos é fundamental para mostrar a dimensão global desses projetos e como nossos territórios estão subordinados a uma lógica exterior a eles, né? A lógica das corporações e uma lógica das exportações de nossos recursos naturais. Cerca de 7 mil pessoas já foram diretamente atingidas pelo projeto Minas Rio, da empresa estrangeira Anglo-América e da brasileira LLX, do empresário Ait Batista. Considerado o maior empreendimento de mineração do mundo, a iniciativa impactou 32 cidades, principalmente São João da Barra, no Rio, e Conceição do Mato Dentro, em Minas. Havia pessoas morando completamente atingidas, completamente no meio das obras de instalação do mineiro duto, denunciando a irregularidade porque pensavam que eram as obras de instalação da mina e que não estavam com necessidade de instalação. Quer dizer, a coisa virou uma situação insustentável. Eu tenho que ficar também muito apreensível porque eu não estou vendo mais esse povo plantar. O que eu fico imaginando é que às vezes nós vamos ter só machixe para comer. Estou sem água, estou com a água lá do poço que eu fiz. Eles foram lá uma vez, oiou, falou que voltava e não voltou mais ninguém. Eu falei para eles, e se minha água secar? E os peixes? Você não olha os peixes, não? Você não olha os bichos que precisam tomar uma água no rio, não? Eu falei, se a água secar, dona, diminuir para mais, a senhora vê peixe morto, não tem fim? A senhora pode denunciar, então todos os dias eu vou no rio. Para mim ver se eu consigo para denunciar a empresa. Por isso que eu falo, se eu pudesse, eu invadiria isso. E eles não entravam para trabalhar de jeito nenhum. Será que isso aqui é o verdadeiro desenvolvimento? É a forma que o cidadão é tratado, os seus direitos são assegurados, né? E por que que no nosso país o cidadão não é tão... Não existe esse tipo de tratamento, né? A cada um é deixado lutar do seu jeito, o que pode, o que pode, o que pode fazer. Ó, Júnior, para onde que a gente está indo? A gente veio aqui na casa de dona Rita, e ela tem uma propriedade aqui dentro, mas, pelo visto, está impedido o caminho dela, de a gente passar. É a Angulo? É a Angulo que está ordenando que vocês não deixem ninguém passar. Só pode estar entrando aqui com autorização. Com quem que vai pegar autorização para entrar na minha propriedade? A FIM não reconhece que a gente é dono do terreno. De uma coisa que os pais da gente comprou, uma coisa que dinheiro nem paga, nada paga, assim. É só proibido entrar na própria propriedade nossa. Ficamos sem excesso. E essa estrada lá é uma estrada pública, é uma estrada real há muitos anos. E ali há um coluio, né, que não está explicado, não é aceitável, e que atinge, basicamente, pequenos proprietários rurais que têm dificuldade de fazer o enfrentamento com o poder estatal e com um grande empreendimento desse porte. Quando eles arrancam a nossa terra, eles arrancam também a nossa perspectiva de vida. Eles arrancam o nosso sonho, a nossa história. A gente, quando fala nesse momento que o país vive, ele tem um projeto de desenvolvimento de grande porte, e o Brasil imagina poder surfar numa onda de inserção internacional. Talvez, ao invés de surfar na onda, você receba um caixote. E, ao mesmo tempo, isso é feito com grandes empreendimentos de logística para permitir fluxo de materiais e de pessoas que, de certa maneira, trazem os impactos que não tiveram oportunidade de ver. Passa por cima das pessoas, dos seus territórios, já que esses capitais, no processo de acumulação, têm pressa, têm urgência e desconsideram esse processo, que precisava ser trabalhado, no mínimo, de uma forma diferente, mais humana, não violenta, como está sendo ainda nos dias de hoje. E aí Se inscreva no canal.